Olá pessoal, sejam bem-vindos para a correção da atividade da aula 11, a arte de criar espaços. Como eu havia dito durante a aula, a nossa atividade é sobre os contos dos irmãos Grimm. Eu quero que vocês pesquisem na internet os contos dos irmãos Grimm. Existem vários vídeos com contação de história, os contos deles em português disponíveis para vocês ouvirem. Os irmãos Grimm não são do período medieval, porém, os dois fizeram uma grande pesquisa durante suas vidas sobre os contos da antiguidade. E escreveram seu primeiro livro com mais de 50 contos. Interessante pensar que os irmãos Grimm eram do período romântico do alemão. Então, no romantismo tinha muita idealização, esse espírito de conto de fadas era bem aceito dentro do romantismo. As imagens que vocês estão vendo são ilustrações de contos dos irmãos Grimm. Vocês devem reconhecer essas imagens, pois esses contos são conhecidos até hoje. Atividade tem a Branca de Neve, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, a Bela e a Fera, entre outros. A atividade é simples. Vocês vão escolher um desses contos. Escutem a contação de história ou procure para lê-la. Identifiquem os principais personagens dessa história. Identifiquem em que lugar a história foi contada. Foi num bosque? Foi num castelo? Foi numa casinha no interior? Identifiquem o enredo principal da história. Qual é o problema principal visto dentro dessa história? Anote todos esses pontos. E agora, imagine os personagens da sua história nos dias de hoje. Como eles seriam? Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho. Qual seria o seu nome hoje? Esse personagem. Se fosse hoje em dia, ela estaria saindo de casa para fazer o quê? Levar algo para alguém. E o lobo mau? Quem que poderia ser representado por ele? Alguém indo atrapalhar a Chapeuzinho Vermelho. Então, use sua criatividade, aplique-a nessa história. Não esqueçam, uma história sempre tem que ter um começo, um meio, um fim. Você pode contar a sua história por áudio, numa gravação, ou você pode escrevê-la num papel. Não se esqueça de pensar nos elementos vistos do período medieval e aplicá-los para os dias de hoje. Use sua criatividade e divirta-se. Até a próxima aula! A CIDADE NO BRASIL Tchau.